Nem sempre a gente vai conseguir fazer os nossos enxestos no mesmo dia que a gente colher os nossos galhos. De repente a gente está viajando na casa de um amigo, num site lá, encontra aquele abacate muito legal ou mesmo aquela manga especial que chama a nossa atenção. Só que a gente vai estar em casa aí uma semana depois, 15 dias, até mesmo mais de 20 dias, né? Tem um jeito muito fácil que a gente pode fazer para conservar os nossos galhos e conseguir fazer as nossas enxertias com um índice de sucesso muito bom, fazendo algumas coisas muito simples que a gente vai ver no vídeo de hoje, a partir de agora. Então para o nosso vídeo de hoje vamos usar novamente um porta-enxerto duplo como vocês estão vendo aqui, ok? A gente escolheu usar um garfo bem robusto que também é uma das causas para a gente ter um bom sucesso. Olha só, esse aqui é um porta-enxerto duplo mas que surgiu do mesmo caroço. Duas brotações oriundas da mesma semente. Então sem delongas vamos começar o nosso vídeo aqui. Para você que está começando agora é sempre bom lembrar faca limpa, bem afiada, mãos limpas, são requisitos básicos para que a gente possa ter bons índices de sucesso nos nossos enxertos. Então aqui está o garfo que a gente vai usar, um garfo bem robusto, um garfo de ponteiro, por isso até que eu vou usar aquele porta-enxerto duplo que eu falei com vocês, tá? Vamos fazer a nossa cunha rapidamente aqui sem alongar muito o vídeo porque esse não é objetivo. Vamos lá, vamos fazer de um lado aqui e já vamos voltar com a nossa cunha pronta. Gente, aqui então está ela, olha só, bem certinha, bem plano, né? Mais ou menos por volta de uns 4 centímetros. Agora é fazer a remoção do nosso porta-enxerto a mais ou menos aqui 15 centímetros de altura, um pouco mais, um pouco menos, não faz diferença, tá bom? Agora é fazer a nossa fenda, todo mundo sabe como é, né? Deslizando a faca lentamente de um lado para o outro para a gente não perder o nosso trabalho até agora aqui. Há uma coisa, chegou até aqui, não é inscrito, está gostando do vídeo? Se inscreva, agora você não vai pagar nada por isso. Gostou um pouco mais? Compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer um pouco mais. Estamos crescendo bem, hein? Graças a vocês, meu, muito obrigado. Agora é fazer o encaixe do nosso cavaleiro, do nosso cavalo aqui, né? Fazendo bem direitinho, bem certinho, afinal de contas isso também é razão para que o nosso enxerto tenha melhores chances de sucesso. Estou fazendo um vídeo bem rápido, bem compacto para aquelas pessoas que não têm paciência. No final vou falar um pouco melhor a respeito de tudo que envolveu aqui. Agora é fazer a amarração, começando de baixo para cima, todo mundo sabe como é que faz isso aí, né? Tomando cuidado de manter o garfo muito bem ajustado, o nosso porta enxerto aqui, fazendo uma camada de sobreposição. O fitilha a gente usa de saquinha plástica, tá bom? Mas pode usar o que você tiver. É assim que tem que ficar, bem amarradinho, bem certinho, mais uma vez para a gente não perder tempo. E para você que está começando agora, outra coisa básica importante a se fazer. Colocar um saquinho plástico como esse que vocês estão vendo aqui, para formar aquela câmarazinha úmida, né? Para fazer com que o nosso enxerto não perca a umidade, não se desidrate e acabe morrendo antes do pegamento. Mais uma vez, está gostando do vídeo? Não deixou o seu like ainda? Aproveita, deixa agora senão você vai esquecer. O seu like ajuda muito o YouTube a entender que o nosso vídeo é bom e recomendar para mais pessoas. Então agora finalizando a amarração do nosso enxerto aqui, para você que está começando agora, lembrando que esse enxerto deve permanecer na sombra. Não pode pegar sol de forma nenhuma, sob pena de você acabar perdendo o seu trabalho. Agora voltando 60 dias depois, para a gente mostrar o resultado aqui, aquilo que é sempre mais importante. Mostrando a nossa muda aqui, é aquela mesma muda inicial que a gente fez no início do vídeo, né? Vamos puxar só aqui para a gente ver como é que está essa maravilha de resultado aqui, tá bom? Então lembrando que o nosso canal tem o objetivo de quê? Mostrar como se faz o enxerto, mas também trazer coisas que sejam verdadeiramente úteis, como aqui, por exemplo, né? Fazer uma enxertia uma semana depois. Olha só, gente, que resultado bacana, que brotação incrível. A gente vai voltar um pouquinho mais para frente também aqui para analisar um pouquinho melhor esse resultado aqui. Olha só o local da enxertia, mostrando que não tem nenhuma treta. Aqui nunca vai acontecer uma situação como essa, encarnação. Olha que brotação linda, olha o verde que está, sem exagero, olha o verde que está essa brotação aqui. Agora a gente vai voltar mais 30 dias depois. Estou mostrando aqui para vocês compararem o desenvolvimento. Olha só, como é que está aqui agora. Vamos então para 30 dias depois. Amigos, então agora voltando a 90 dias depois, olha só, a gente já tem a formação de uma pequena copa. Olha só o desenvolvimento incrível, né? Desse tipo de enxertia que a gente faz aqui. Mostrando mais uma vez, é exatamente aquela muda que a gente mostrou no começo do vídeo. A gente vai também aproveitar e já tirar esse tipo de amarração para a gente dar um close aqui no local da enxertia, ok? Lembrando que a amarração a gente retira por volta de 90 a 120 dias. A gente já tem 90 dias, então já posso tirar até para deixar o vídeo mais claro realmente, né? Que não tem nenhuma enganação, nada desse tipo aqui. Bom, então como eu não vou armar trepé aqui, tá? Eu vou fazer o corte aqui, ó, do fitil e da amarração com muito cuidado, com a câmera desligada, mas já volto então, né? Com essa amarração aqui retirada para a gente fazer as nossas últimas considerações e finalizar, então, o nosso vídeo de hoje. Então aqui está o local da nossa enxertia. E olha só, que cicatrização bacana. A gente vai mostrar os dois lados aqui, né? Aqui um lado. Aqui o outro lado, né? E aqui, de frente, mostrando mais uma vez aqui, os dois porta enxertos. Usei dois porta enxertos? Usei porque esse garfo era bem robusto, como eu falei com vocês, um galho de ponteira, né? Olha só, que dava, correspondia dois aqui dos meus porta enxertos. Mas eu poderia usar perfeitamente também aqui só um porta enxerto, tá bom? Então, três coisas foram fundamentais para que esse enxerto tivesse esse ótimo resultado aqui. A primeira, né? O galho que eu usei ali, o que eu fiz para conservá-lo durante uma semana? Poderia ter sido até 15 dias, talvez 20, né? Simplesmente peguei um galho, como vocês estão vendo aqui, que é esse aqui, né? E deixei com a base dentro d'água, numa garrafinha pet, como essa que vocês estão vendo? Somente a base dentro d'água, ok? Por uma semana, um local fresco, foi a única coisa que eu fiz para conseguir fazer esse enxerto uma semana depois. Então, você consegue isso facilmente. Outra coisa importante aqui, que foi o sucesso desse enxerto, né? Com esse ótimo desenvolvimento. Um garfo bem robusto, como vocês estão vendo aqui. Um garfo de ponteiro, mas não velho, dignificado, duro, ok? Um galho, numa condição semi-herbaça. Outra coisa importante para finalizar aqui, foi o que a gente fez aqui, né? Usou esse porta enxerto duplo aqui, numa muda nova, né? E com esse caroço aqui, cheio de nutrientes, cheio de reserva para dar muita força e muita nutrição para esse nosso garfo aqui. Então, Thaís, se você gostou desse vídeo hoje, mais ou menos, não é inscrito, aproveita e se inscreva. Agora, lembrando aqui que o nosso objetivo não é fazer simplesmente espetáculo, não é trazer coisas que sejam cada vez mais relevantes e mais importantes para quem está começando os enxertos agora e para quem realmente já sabe fazer enxertos e quer aprimorar aí os seus resultados. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus!